Oi pessoal, eu sou o Felipe. Eu sou o David. E essa é a Lua de Nós Dois. Oi pessoal, eu sou o Felipe. Oi pessoal, eu sou o Felipe. Eu sou a Bisserma, Bissoronarela. Muito bicho, não tem a menor condição de deixar de ser, nunca mais. Vou ser bicho pra sempre. Não vai comprar nada, agora você vai e você compra. Vamos então. Um trabalho, hein. A gente queria até ver com você quando você cobraria pra fazer um vídeo íntimo nosso. Sabe o que é tipo, não sério. O que a gente queria gravar pra gente, guardar pra gente. Mas você... É que eu não gosto de assistir por nos outros. Ah, tá. Eu tava certo no que eu tava imaginando. Você grava de perto assim, tipo, entrando e saindo. Dá uma plaquinha pra colocar aqui na porta de gravando, estúdio. Ou tipo, não vou arrumar uma plaquinha na porta. Escrito, não pare. E antes isso não tinha. Não pare. Esse aqui é o Antônio montando a luz. Tá gravando? Esse aqui é o David sem fazer nada. Eu tô assim. Tá assim sem fazer nada? Não, eu tô assim, eu tô fazendo alguma coisa. O que que tá fazendo? Tô escolhendo qual figurino que eu vou usar hoje. Qual figurino que você vai usar hoje? Eu tenho esse, que não usamos ainda, pessoal. E esse aqui. Eu acho que esse aqui eu vou usar porque eu fui mais bonito nele. Ah, e eu que se foda. O importante é eu. Esse aqui sou eu gravando. O cofrinho, o maior cofrinho, vida, desse mês. Você não é gastão ou pouco? O cofre que nunca enche. Tinha 20 reais, agora tem 4. Parabéns. É uma evolução, né? Não, com certeza, né? Porque tinha... Na primeira vez tinha 15 centavos, então... Não pode deixar dinheiro parado da dengue, né? É, se tem algum sintoma, tem que ir na farmácia. Alguma coisa, só isso, então. Da dengue, não gosto. Entendi. Então vamos lá. É isso aí, que estamos gravando. Tipo o TikToker, vai. Ó, 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 ó. Vou colocar agora. Eu vou lá no vídeo. Você tá vendo como sendo mais dores? Então um beijo só nesse vídeo. Ah, tá. Vai fazer assim, aí vai pro TikToker. Vamos lá. Gente, a gente só coloca a parte de cima, tá? Essa é a realidade de um youtuber. E a gente nem usabotou tudo pra colocar. Eu sim, porque eu sou prestativo. Mas eu acho que a gente já passou essa mensagem na abertura, né? Por quê? Que mostra as minhas pernas. Que a gente só se produz... Nós já falamos algum dia. Já? Já. Ah, tá. Não, mas não me aprofundamos nisso. Nós já falamos. Isso aqui é a pauta de hoje, ó. Programação, canal, a luz, nós dois. Eu sei dessa picorra. Primeiro vídeo. É, como nos conhecemos, tá? É verdade, esse vídeo foi gravado em 2019. É, a gente vai gravar, então, como nos conhecemos. É verdade, né? Desculpa, eu sou. Ah, sabe de uma coisa legal? Senta lá. Ah, vem sentar? Vem sentar pra receber. Foi a amiga da Shambalayê. Mostra o pacotinho, vamos lá. É bem feito. Felipe David, arroba Shambalayê, um mimo com carinho. Ah, obrigado. Primeiro mimo. Que graça, porque... Vai que é mimo, deve ter me pago, né? Pessoal, se quiser, me passa o nome dele. A gente vai mostrar. Pelo amor de Deus. Gente, vamos lá, vamos mostrar. Bem-vindo. Tanto, tanto. Ai, que coisa linda. Eu vou ter três, duas, e ele vai ter uma só. É. Você que vai pedir pra ela. Não foi, não. Gente, olha que lindo. A Shambalayê mandou pra gente, a Lívia, maravilhosa. Ela é namorada da Antônia. É? Ela é namorada da Antônia. Mentira. Deixa eu ver, não fica. A gente pode fazer o seguinte, sei lá. Ah, esse um ano... Ah... Você tem que desamarrar, amiga. Não precisa. Esse um ano... Não, ela é ajustável. Ela é ajustável? É. É chiqueza. Chiqueza. Como é que eu ajusto aqui? Agora é só puxar. Mentira. É, chiqueza. Olha que tecnologia. Eu não sabia. Gente, muito obrigado, Lívia. Minha mãe é fria. Obrigado mesmo, adorei. Olha que lindo. Pra comemorar um aninho de casados. Porque, ó... Quando eu dei a pra ele também, ó... Foi assim que a gente... Que a gente selou a primeira vez. A gente já tinha aliança. Era cara e a gente não tava trabalhando. Eu tinha 4 reais. Aí eu comprei. Só ele tava trabalhando na época. Eu comprei uma dessa. Aí ele fiquei achando saco pra usar. Porque é história, tal, tal. Aí eu falei, vou registrar. Isso. Aí ele podia trabalhar com isso também. Olha essa, que linda. Essa daqui é a... É pra mim também. É a Pride, né? Se eu não me engano. É isso. Tem lá no catálogo deles, do Instagram. Gente, no Instagram dela tem tudo, tá? Tem o catálogo com todos os modelinhos. Essa daqui, ó... A pedrinha brilha no escuro, tá? Eu vou apagar aqui. Tá até quente. Vamos lá, posso apagar? Pode. Olha aí, tá brilhando. Olha que lindo, pessoal. Dá pra mim ver? É, focando. Ó, gente, essa é maravilhosa, tá? Tem um parzinho que vocês podem comprar pra dar pro namorado, pra namorada. E se falar que viu na lua nós dois ainda, ganha um desconto de 5%, fiquei sabendo. Ah, é? É. A Lívia cancelando e pedindo de volta. Rebalve as duas que eu te dei. Isso daqui eu vou dar pra alguém especial, isso daqui. Não é pra você. Ah, não é pra você. Não, é pra nós, ela fez. Não é só pra vocês. Essa é de casal pra gente, essa daqui ela mudou de brinde. Então, brim pra nós. Não é só você. Ó, Felipe e... David. David. Ok. Tá gravando aqui. Aqui também. Vamos lá. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Podemos? Pode. Oi, pessoal. Eu sou o Felipe. E eu sou o David. E essa é a luz de nós dois. Gente, no vídeo de hoje... Ah, tem que completar. Vai, vai de novo. Gente, no vídeo de hoje... Vamos fazer... Pessoal, na semana passada a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. E vocês enviaram várias perguntas. E umas delas... Não, não vai passar. Não se esquece de se inscrever. É eu, eu falo. Já vai do meu. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o like. E ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Um beijo, princesa. Já olhou pra boa hoje? Acabou? Acabou. Amém, pelo amor de Deus. Que mergulhoso. Sabe, hein? Tem mais um gato. Vou ler na costa. Não vou levar. Não? Bota um dublê. Tem outro David também? Antônio, como você ficou com essa camisa? Eu não, eu podia que é um David. Como você ficou com essa camisa, Antônio? Oi? Como você ficou com essa camisa aqui? Só pra ver como ele ficaria aí, ó. É. É, pode fazer um... Você quer ser o David no mês que vem? Ninguém vai perceber a droga. Eu acho que não. Faz o cabelo... Tem que deixar o cabelo crescer, tá pequeno. Eu gostei da ideia, eu vou deixar. Então, pronto já, tá lindo. TikToker, me espera. Tá chegando. Tira a etiqueta aqui. Não, deixa a etiqueta, vida. Uma boa ideia. Vai que a gente lança uma moda. E eu preciso espaço pra lançar, porque a gente vai ficar fazendo aqui lá. Vocês pedem um look novo? Não. Então, a gente comprou? Sim. Pra quem? Pra vocês, né? Foi quando? Foi mesmo? Vamos fazer a abertura? Vamos fazer a abertura primeiro do vídeo de TikToker. Gravando o vídeo. Jesus. Ah, som. Chirbil. 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 Oi, pessoal que tá assistindo o Breaking Off. Tudo bom pra vocês? Você quer... Fazer o celular? Não, não é não. Depois... Vou falar do TikToker, do... Do... Não, do TikToker não, né? Tem tudo cabeça. TikToker! TikToker! Vamos lá. Posso começar? Pode. Tá gravando, tá gravando. Tá ali, tá ali, né? Uhum. Tá ligado? Vou começar assim. Acho bem bonitinho. Bem... Eu sou o Felipe. Eu sou o David. E essa é a Lua de Nós Dois. Oi, pessoal. Eu sou o Felipe. Eu sou o David. E essa é a Lua de Nós Dois. Pessoal, já se inscreve no nosso canal. Deixe o like. E ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Hoje vamos começar com... Gente, eu não sei fazer isso, mas vamos tentar. A gente decidiu não ficar mais só aqui no YouTube e no Instagram. Agora a gente vai ter um... TikToker! Pode falar o nome do aplicativo aqui? Não sei, a gente pode arriscar. Tá. Então a gente vai pro APDzinho. É, né? Mas pode. Hã? Pode, é. Porque senão nós vamos fazer o papel da outra. Não. Você vai fazer a dancinha pra mim conquistar. Ah, tá. Entendeu? É. Não, a dancinha é essa daqui. Ah, tem que ser aquela lá. Padrão, né? Não gosto de padrão. Tem que aprender. Ó, essa mão pra cá, essa ponta. Ah, então... Sim? Não, é só a mão. O ponto da mão. Braço. Braço. Essa ponta. Não, para de mexer aqui. Ah, eu quero mexer. Mas não tem. Então tá. Não, você vai jogar pra cá e jogar pra cá. Esse é o último. Jogou pra cá, apontou. Ah, tá. Vai. Isso. E aí, brotou a mesma coisa. Não tem que mexer o passo inteiro. É só o braço, cara. É isso. Não tá vendo? Tá no meu caminho. Vou ver o resto do vídeo. Você tentando com a musiquinha, né? Deixa eu tocando. Mas você estava tentando aqui já, quando eu veio ver. Mas aí vai ficar curto, gato. Hum? Vai ficar curto. Não, então tem que fazer alguma coisa falando, porque você vai ficar só mostrando e ensaiando. Gente, sem condições. Eu não sei como vocês fazem isso, cara. É muito complicado. Sem condições real. Vocês podem assistir esse vídeo, hein? Eu tô sofrendo. E ó, quem dançava... Era eu. Quem dançava não dança, na verdade. Tem dança agora. Como é que você dança? Eu quero ver. Não, eu não vou dançar agora. Olha os braços dele. Eu acho que... Vocês vão ver só no vídeo. Nada. Passaram assim. Então, assim. Tem que jogar. Jogar. É assim por diante, né? Tem que ir tentando. Vai, então. É a minha vez. A gente vai fazer dois vídeos, tá? É. Não posso fazer. Ah, um seu ou meu, né? Ou não? Não sei. Acho que um só. Vamos ver qual ficou melhor. Oi, pessoal. Eu sou o Felipe. E eu tô saindo o David. Porque é isso aí. Hoje você vai fazer uma surpresa, tá? É isso aí. Gente, eu e o David a gente faz um ano de casado, de relacionamento. De namoro, de tudo. Essa mistura do nosso relacionamento. Enfim, a gente faz um ano juntos. E aí eu vou fazer uma surpresa pro David. Que ele é todo emocionado, assim. Ele curte essas coisas românticas. De entrar num quarto, estar tudo decoradinho e tal. E eu vou tentar fazer isso hoje pra ele. Eu não sou muito assim, mas eu sei que ele gosta. Por isso que eu vou estar fazendo. Tá bom? E vocês vão acompanhar todo esse processo. Eu tô aqui em casa sozinho. Com o Antônio. Na verdade. Porque o David foi trabalhar. Aí eu tô de folga. Vou aproveitar que eu tô de folga. E aí a gente vai mostrar como vai ser nosso dia pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo.